Jurei mentiras E o que me resta é só o gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos fortes Meu sangue latido Minha alma cativa Ouvi tratados, traímos, frutos Quebrei a lança, lancei o espaço Um grito, um deslobato E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos fortes Meu sangue latido Minha alma cativa Minha vida, meus caminhos fortes 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 Minha vida, meus caminhos fortes